E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fausto Drift Life. Hoje estou aqui sentado na frente do carro para falar sobre Ebisu, sabe aquela pista lá do pulo que vai fechar? Então, foi realmente anunciado oficialmente que a pista vai fechar no final do mês que vem E saiu um vídeo aí no YouTube em japonês, o dono do circuito, o Kumakubo, ele falando sobre os detalhes e porquê ele resolveu fechar a pista. Eu vou estar deixando na descrição, está apenas em japonês o vídeo, então eu vou estar fazendo o vídeo agora traduzindo. Eu vou assistir o vídeo e vou traduzindo para vocês. O vídeo vai ficar só eu falando, mas para não ficar muito longo, então eu vou assistindo e vou traduzindo para vocês, para vocês terem uma noção. Caso vocês quiserem assistir o vídeo depois, usando o meu vídeo para vocês entenderem melhor, pode ficar legal para vocês também. Mas só para não ficar aquela coisa longa, eu vou fazer dessa forma, beleza? Então não esquece de curtir o vídeo, inscreva-se no nosso canal, manda para os camarada, se inscreve aí também e ativa o sininho para sempre dar uma notificação para vocês quando tiver vídeo novo, beleza? Então, bora começar. Então, no começo do vídeo aí, para quem estiver acompanhando, ele vai mostrar alguns detalhes, algumas cenas que foram marcantes. Não muitas, não muitas na verdade, ele só colocou algumas cenas e começa assim da história. Ele falou que essa pista já tem 30 anos de uso e ela já foi, de começo ela era uma pista para coisa de motocross, na verdade, no caso. E aí, depois eles fizeram para kart, que era uma pista mais estreita e não tinha tanta estrutura e depois eles resolveram, quando eles começaram a fazer drift em epício mesmo em si, que fazia acho que uns 30 anos, acho que menos de 30 anos até, porque antigamente o próprio dono, ele não gostava do esporte, né? Por causa que não ficava a pista, né? Não ficava deixando marcas. E aí, depois de 20, né? No caso, até esse ano, foram 21 anos de evento do D1, para quem conhece, que é o D1GP, que foram 21 anos que aconteceram eventos nessa pista do Minamico, que é a pista do Pulo. E esse ano, no mês 11, vai ter a final e vai ser onde vai finalizar a pista também e o evento do D1, que no caso vai ser no final de novembro. E ele reconhece que a pista é uma pista famosa mundialmente, entendeu? Ele reconhece que muitos pilotos vieram de vários lugares do mundo, né? Para se arriscar, né? Para fazer um... Para tentar dar essa pista, né? E poder carregar isso como um sonho, né? Como um, sei lá, momento da carreira ou momento da vida muito importante. E ele reconhece que essa pista ficou muito famosa, depois daquela vez que o Daigon, né? O site do Daigon, que é um piloto muito famoso, fez o Pulo. Que acabou aumentando mais ainda a fama da pista. Ele reconhece tudo isso, mas, infelizmente, a decisão dele ainda não vai mudar em relação a esses fatos. E, prosseguindo, né? Assim, ele fala que essa pista já teve níveis de carros, de tanto carros mais fracos a carros muito fortes, que é os carros de hoje em dia, que o nível foi aumentando. E, né? Ele sabe que essas pistas necessitam de um carro mais forte. E é só voltar a dar o drift. Mas, ele deixou bem claro, né? Pelas palavras dele, que o layout da pista, né? O design da pista não vai ser alterado, de nenhuma forma. Mas, o asfalto será todo retirado. Vai ser retirado todo o asfalto da pista. E vai ser usado uma areia bem parecida com, tipo, uma areia de praia, no caso, assim. Mas, isso é uma areia pra, no caso, pessoas que querem andar de rali, ou motocross, ou até fazer drift, mas na areia. Então, ele quer tentar fazer uma inovação, entendeu? Ele quer tentar abrir portas pra outros tipos de corrida, mas também manter, pra quem quiser, talvez, fazer um drift com um outro tipo de carro, com um carro sem turbo, ou coisa do tipo. E ele deixou bem claro que ele vai tentar fazer uma forma de não sair pó dessa areia, que eu não entendi também essa parte, como que ele vai fazer isso. E não vai ser utilizado pé, mas o layout da pista vai continuar o mesmo. Só que ele quer abrir portas para as pessoas que também não praticam esporte, que é o drift, e abrir portas para novas modalidades no Ebisu, na pista de Ebisu Circuit. E ele reforça falando, né, que todo o objetivo de ele montar essa pista vai ser pras pessoas que têm, né, interesse de treinar o drift ainda, só que uma velocidade mais baixa, com carros mais baratos. E também para as pessoas de Rally, né, que querem participar de eventos, e ele vai fazer um evento, provavelmente deve ter parcerias com isso. E ele especifica, né, que começou uma pista de kart, só que a pista de kart, né, acabou... Antigamente eles alugavam o kart lá, né, acabou não criando muito... acho que muito negócio pra ele. E acabou virando uma pista de drift, que foi quando eles começaram o esporte, só que devido, né, aos carros, o nível dos carros mudarem, eles acabaram aumentando a pista, deixando mais largas as ruas e tudo, tanto que, na verdade, ele fala, né, essa pista, ela foi praticamente modificada para o drift, né, em relação ao que era a pista antes, se vocês assistirem vídeo antigo, com agora, é totalmente diferente, né. E também, né, ele especifica bastante falando, né, sobre a história da pista, né, que ele acredita que a história da pista trouxe uma nova era pro drift e pra pista dele em si, só que ele acha que agora é uma hora de mudar essa era, é uma hora de abrir novas portas e tentar, né, abrir caminho pra novos projetos também. Ele fala que, né, ele também teve uma memória muito boa, que ele já foi campeão do D1 nessa pista, então, tipo, pra ele é bem triste, na verdade, tá tomando essa decisão, e às vezes ele até sente que, às vezes, ele tá tomando essa decisão um pouco precipitada, mas é... pra novos projetos, pra coisa fluir, ele acha que as decisões têm que ser tomadas independente se, né, se tá antecipado ou não, uma hora a decisão tem que ser tomada, então, talvez, ele ache que nesse momento seria o ideal. E, né, finalizando essa primeira parte, que ele explicando o motivo e tudo, ele fala, né, que foi uma mudança para o drift, né, ter construído essa pista, e agora ele quer que seja uma mudança para o rali, ou para essa modalidade que ele tá querendo trazer pra Ibisto, ele quer que a pista de Minami, a pista do pulo, seja essa mudança também, porque, queira ou não, ela sempre vai ter esse nome, né, então, tipo, ele quer que isso faça parte de uma outra mudança, que ele acredita muito em uma nova era, porque essa nova era, né, no caso dos carros 4x4, os carros fazendo o drift durante o rali, né, que no caso é uma técnica que é utilizada realmente no esporte. E ele especifica também muito em relação aos carros, né, os carros estão realmente acabando, as pessoas não acreditam nisso, mas, é, pra quem vive aqui no Japão, como a gente, ele fala que realmente os carros estão acabando, os carros turbos, os carros portos, já estão, é, praticamente entrando em extinção, né, não sei se eu posso usar essa palavra pra carro, mas, pra mim, praticamente acabando. Então, ele acredita que agora vai ser a era dos 86, os 86 e dos novos, porque são carros que estão ficando mais baratos, não tanto, mas ainda se encontra bastante, porque é um carro novo, só que esses carros de fábrica, ele tem apenas 200 cavalos. Então, ele fala, né, se você for com um carro desse porte, tentar andar nessa pista, até, na verdade, não possível, pra você andar bem, tipo, andar a nível de campeonato, é quase impossível, na verdade, é impossível. Então, ele gostaria de trazer essa igualdade, pras pessoas com carros desse nível, também poderem andar na pista. E, puxando o outro lado, as pessoas que vão andar com carro de tração traseira, vai acabar trazendo o pessoal do Rally, que vai andar com carro de tração 4x4 também. Então, ele quer puxar essas duas linhadas aí, pra poder trazer um pouco mais de clientela para a pista também. Ele acredita que, devido a esses motivos, né, vai chegar o momento, isso não é um plano, isso eu acho que é só a opinião dele, mas ele acredita que, em alguns anos, ele acredita que o campeonato do D1 vai ter chance de ter pistas assim, pistas ou alguma classe, que vai usar carros 4x4, ou até carros de tração traseira, que vão acabar participando da modalidade, não, eita, vão acabar participando da modalidade do Drift, e não com carro de tração traseira, numa pista normal. Então, ele meio que tá querendo se preparar antes de acontecer, entendeu? Ele quer ser o primeiro a chegar lá, ele quer ter tudo pronto, meio que assim. Então, ele, com essa ideia, e por informações, ou fatores que ele deve saber ao redor, ele tá tentando tomar essa decisão na hora certa, pra que quando acontecer, ele poder ser a primeira pessoa a guiar todo mundo. E, esse ano, este ano, eu não sei se todo mundo viu, mas, este ano, em fevereiro, teve um terremoto muito forte, aqui na região de Fukushima, que acabou destruindo uma pista, né, dentro lá de Ibiza, e acabou prejudicando a outra pista também, que é onde é a pista que tem o D1 em Formula Drift, que é aquela reta, que joga lá no Barrão. E o D1 já teve um round lá, já fizeram um teste, acho que foi bem sucedido, a PGTO, e com o uso dessa situação, né, ele pretende fazer um layout novo nessa pista, e ele vai contar mais detalhes, acho que contem, mas no momento, o que ele pretende é fazer um Barrão, na pista ali, igual nos Estados Unidos, então, ele não falou muitos detalhes, mas ele pretende fazer aquilo ali, pra fazer, tipo, um Barrão, um Barrão, pra você poder passar perto da parede, igual lá, realmente, nos Estados Unidos, e agora no Brasil, também tá acontecendo. Ele agradece muito as pessoas que, né, mandaram mensagens, pessoas que ajudaram financeiramente, não só pessoas, como empresas, teve muita gente que, né, deu suporte, a gente também, né, a gente correu atrás pra poder ajudar, na parte financeira, que foi um problema, por causa que a pista não tinha seguro, e, às vezes, você acaba não pagando, né, o seguro que você achou, você nunca vai poder usar, né, ele nunca vai usar, né, ele, ele de coração, agradece a todas as pessoas que ajudaram, e, em troca, ele não quer usar esse dinheiro, pra simplesmente voltar, o que era antes, ele quer usar esse dinheiro, pra melhorar, pra trazer uma imagem melhor, pra trazer uma pista melhor, uma coisa diferente, pra Ibiza, entendeu, ele não quer fazer 100%, tanto que ele fala no vídeo, ele quer fazer 120, 150% melhor, do que já foi, entendeu, ele quer trazer essa imagem, de Ibiza, uma coisa diferenciada, que foi, quando teve o Minami, né, que é o opção do pulo, ele quer trocar, né, devido as pessoas, acabarem, ficar um pouco triste, com a perda de uma pista, ele quer se transformar, essa pista, nessa, né, essa pista com barranco, que vai ser, é, feito, de one, em 2022, pelo que ele falou no vídeo, e ali, os clientes, os espectadores, vão poder ficar, atrás do barranco, então, né, os carros, com o nível que chegou hoje, vai ser uma fumaceira, que vai subir doida, e, tipo, ele quer fazer um evento, pra poder estourar, essa imagem, né, do drift, com, um barranco no Japão, que vai ser a única pista, que tem, é, ele, é um tipo de pessoa, que, planeja as coisas, de 10, 10 anos, então, de hoje, há 10 anos atrás, ele planejou, tudo isso, né, acredito, não tudo, porque essa situação, ninguém esperava, mas, ele planejou, esse momento, que ele está passando, que foi, né, transformar em um lugar, de competições, num lugar, de carros de drift, e tudo mais, tipo, é, trazer essa imagem, só que, a partir de agora, ele acha, que já chegou a hora, de ele pensar, de um Ibiza, daqui 10 anos, a partir de hoje, então, o caso, seria, 2031, como que vai ser, então, antigamente, a Ibiza era conhecida, como, um parque de diversão, para carros, né, na verdade, tipo, é a imagem que tinha, só que, ele quer transformar, essa imagem, 10 anos, numa imagem, de tipo, diversão, um parque de diversão, para motorizado, no caso, seria, qualquer veículo, com motor, no caso, tanto moto, carro de rali, carro de corrida, carro de drift, qualquer tipo, qualquer modalidade, né, em pista, ele quer poder realizar, dentro de Ibiza. A imagem que ele está tendo, né, na mente agora, é tipo, Ibiza tem 7 pistas, ao total, né, então, ele quer transformar, essas 7 pistas, como se fosse, numa academia, né, numa academia, você vai, tem vários aparelhos, diferentes, né, para cada músculo, então, ele quer transformar, Ibiza, em cada pista, diferente, focado, numa modalidade, diferente, também. Então, no caso, um exemplo que ele deu, é tipo, você vem com um caminhão gigante lá, chega na pista, e você pode levar um carro de drift, você pode levar uma moto, você pode levar um carro de corrida, você pode levar um carro de rali, e, ali, você vai treinando onde você quer, onde você deseja, e, tipo, não sair daquele lugar, tipo assim, você pode ir lá realizar, qualquer, tipo, treino, de qualquer modalidade possível, que ele poder conseguir fazer em 7 pistas, que é o que possui, Ibiza. Ele acredita, sim, que ele tem uma capacidade, Ibiza tem uma capacidade muito grande, de mudar, né, a visão. Eu acredito que, ele, né, ama o esporte, o drift de coração mesmo, e eu acho que ele pode estar fazendo isso, de uma forma, de querer trazer, aproximar, o esporte, drift, mais profissional, porque, é, igual a gente, a gente sempre comenta, eu lá, cara, né, um piloto de drift, não é considerado um piloto, aqui no Japão. No Brasil, nos Estados Unidos, pode ser que seja, mas aqui no Japão, não é considerado como piloto, independente do nível. Então, ele pretende até trazer o Super GT, o Fórmula, Super Fórmula, né, que são categorias que, é, rola muito dinheiro, muitas empresas grandes, ele quer trazer pra dentro de Ibiza, pra talvez, né, é, quem sabe, o Drift ter uma imagem melhor, um dia, entendeu, e querendo não ter uma imagem tão boa, pras empresas grandes, então ele quer trazer todo, esse tipo, essa modalidade diferente, pra, pra poder ser praticado no mesmo lugar, pra poder ser praticado no mesmo lugar. Então, ele acha que, você só treina, né, físico, que no caso, ele anda de moto, anda de carro, e agora tem um simulador também, em Ibiza, então, tipo, você fazer, ser um piloto de Drift, e você andar de moto, e andar de rali, ele acredita que isso acaba melhorando você, no Drift também. Se você é um piloto de corrida, e você faz Drift, e anda de moto, ele acha que também melhora as técnicas do piloto de corrida. Então, ele acredita nessa ideia, então, tipo, ele quer colocar em prática, também, colocando, é, pistas novas, layouts novos, novos, sistema novo, dentro do Drift. E ele reforça também, a ideia, né, que ele quer transformar, Ibiza, em uma academia, realmente, tipo assim, de, do motosport, você vai lá, e você pratica, né, o esporte, e você foca, nas suas dificuldades, nas suas técnicas, e você vai lá, e troca a modalidade, sei lá, vai andar de rali, ou, um carro de rali, ou vai andar de moto, pra dar essa melhorada, entendeu? Então, ele tá, ele falou que tá testando, várias modalidades ultimamente, no caso, eu acredito que seria, o rali, e acredito que a moto, também, que ele anda direto, só que ele não gosta muito, e ele acredita que, se ele se especificar, se ele se especializar, em cada modalidade, ele vai poder trazer suporte, pra ir visto também. mudando, mudando, né, essa parte, do drift, não só focando nisso, né, porque, um carro, num nível, igual pra competir, no Formula Drift, no D1, é um carro, que, pra você andar, é muito pneu que usa, é muita gasolina que usa, é um gasto muito, muito alto. Então, ele tá querendo, tentar reduzir essa parte, e poder, né, você focar mais no treino, focar mais, nas suas dificuldades, pra você poder ter um treino, porque, queira ou não, acaba tendo essa dificuldade, pra todos os pilotos, no momento. E, pra realizar, né, esse sonho, esse desejo dele, a primeira pista, que foi escolhida, foi Minami, que ele vai ser transformada, totalmente, sem asfalto, vai ser colocada, a uma areia, essa areia que ele fala, que ele não entrou muito em detalhes, pra pessoas, do nível iniciante, até um nível, sei lá, super expert, profissional, poder andar, entendeu, tanto com o carro fraco, como com o carro forte, mas, mesmo iniciante, como o profissional, poder andar com o mesmo nível de carro, entendeu, não, tipo, você, ah, essa pista aqui, se você não tem dinheiro, se você não tem um carro bom, você não consegue andar, então, já quer começar com essa diferença, com esse diferencial, entendeu, pra trazer, né, essa, compasso, essa harmonia, entre as modalidades. Coisa bem interessante, né, que na verdade eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mais, ele fala que, é, os pilotos, né, famosos pilotos profissionais de corrida, eles, já pilotos japoneses, né, eles vão pra Europa, pra poder treinar, e vir competir no Japão, tipo, nessa parte, como ele deve ter mais conhecimento, ele não deve estar falando besteira, né, então, tipo, ele fala que o Japão acabou não tendo o suporte pra esse tipo de nível, pra essa, pra essa modalidade, pros pilotos, eles tem que sair do país, pra treinar, depois competir aqui, entendeu, então, tipo, acho que, pra criar um nível maior, e pra eles poderem, né, subir, né, eu acredito, de nível, na própria categoria deles, eles tendo, né, essa carga, indo de fora, indo pra Europa, correr, competir, até mesmo, vir em campeonato, e voltar pro Japão, acaba melhorando pra eles, no momento, a situação se encontra o que? Os pilotos, eles dirigem um carro japonês, eles vêm de fora, né, e eles levam o carro do Japão pra fora, competem lá fora, e, tipo, vem pro Japão, às vezes, entendeu, mas ele quer que isso mude, ele quer que seja o contrário, ele quer que eles usam o carro japonês, deixa o carro japonês aqui, por exemplo, os carros que eles montam, o cara vem de fora, pra poder correr no Japão, e não, né, poder ter que montar aqui, e levar pra lá, ou vice-versa, ele quer que as coisas, acabam voltando pro Japão, que queira ou não, um pouco, né, a modalidade está, é, desaparecendo, não só como um drift, mas acredito que, é, devido a toda situação, muitas, competições e eventos, estão sumindo, realmente, então, é, como mês que vem, vai ter o evento do D1, vai ser o último evento, do D1 em Minami, vai ser o último evento, que vai ocorrer em Minami, e ele tá muito ansioso, bem animado, porque, vai ser um round, que vai decidir o campeão, de 2021, do D1 GP, que ainda não foi decidido, e ele tá ansioso, pra saber quem vai ser o campeão, né, do último campeonato em Minami, que é a pista do Pulo, e, ele fez um pedido, né, provavelmente vai ser realizado, devido ao corona, agora, tá, caindo, a quantidade de casas, provavelmente vai ter, vai ser aberto, pra público, e, no caso, esse público, que poder, né, por lá assistir, e vir, comparecer, comparecer no evento, ele vai entregar, um giz, né, no caso, acredito, que seja um giz, pra cada um, e, pedir o permissão, pro D1, pra depois do evento, liberar todo mundo, pra andar na pista, e cada pessoa, tanto como piloto, acredito que vão assistir também, como pessoas normais, que não praticam esporte, pra cada pessoa, pegar e escrever, né, uma memória boa, que elas tiveram, tanto no chão, como na parede, nos pneus, que tiver lá, qualquer lugar, ele quer que cada pessoa, tenha o direito, de deixar, essa memória escrita, antes da pista, ser descreta, finalizando o vídeo aqui, galera, é, ele deixou uma mensagem, que, realmente, ele tomou, um tombo, né, com o termoto, que teve esse ano, mas, não vai ficar, por isso, ele está botando, com todas as forças, e, ele, provavelmente, vai trazer, muitas coisas, para a gente, boa, e para quem vive, nesse mundo, do motosport, então, para vocês, que assistiram o vídeo, é um pouco triste, mas, é realidade, eu resolvi fazer esse vídeo, para ficar mais claro, para as pessoas, que as pessoas perguntam, direto para mim, é um vídeo, com mais detalhes, se você tiver, se você tiver um amigo, alguém, que tem interesse, em saber também, manda o link do vídeo, para eles, curte aí, curte nosso canal, se inscreva, e não se esqueça, de compartilhar com a galera, que é isso que fortalece a gente, beleza? Falou galera, até a próxima, até a próxima, k Tchau, tchau.